Final de semana em Andradas combina com o futebol amador. Diversas são as partidas que são realizadas na zona rural. No último fim de semana, o campo do Estela ficou movimentado, não só pelos atletas, mas pelo público em geral no torneio do Lar da Criança. Esse torneio a gente ficou dois anos sem fazer ele, por conta da pandemia. E graças a Deus esse ano a gente conseguiu voltar, né? Esse é mais um dos eventos que é muito importante para a nossa entidade. É um evento que gira, vamos falar assim, um valor bem superior de alguns eventos que a gente está acostumado a fazer, né? Então a volta do torneio para o Lar da Criança é muito importante, né? Para custear os gastos que a gente tem na creche. Os atletas em campo, os amigos e a família estavam em um bom bate-papo ao som de música ao vivo. Quando se trata do torneio do Lar da Criança, a maioria dos times quer participar, né? É que sabe que a gente procura organizar certinho e colocar um preço justo, tanto na parte da comida e da bebida, né? E sempre a gente coloca time que costuma respeitar o torneio, né? Então, vamos ver se o ano que vem a gente consegue fazer dois torneios. Que é muito importante para o Lar das Crianças, para as nossas crianças. E, assim, é de grande importância mesmo, por conta que o Lar hoje atende mais de 100 crianças. E esse torneio a gente vai conseguir muita arregadação para a melhoria da entidade. Ah, é sempre a motivação a mais jogar. A gente joga todo domingo, mas uma festa como essa já ajuda na motivação para a gente vir jogar. Ainda mais ajudando o Lar da Criança, que é sempre uma causa muito boa para se ajudar. E estamos aí todo ano. A participação sempre é bem grata, né? E vir aqui é um torneio que ele faz parte de muitos tempos aqui, do baixo aqui do Estela. Eu já frequentei muitas vezes aqui, quando tinha o Jeca, que Deus o tem em um bom lugar. Frequentei pelo time do Inferno das Antas. E participar aqui hoje é uma coisa gratificante, viu? Fazer o bem para ajudar o próximo sempre é bom. E estar fazendo parte junto com a turma maravilhosa dessa. É agradecer primeiro a Deus, né? Agradecer o tio Ângelo aqui, o Lelo, né? Que se não fossem eles, né? É a ajuda deles aqui. Principalmente não estaria acontecendo esse torneio, né? E agradecer ao pessoal que vem cantar, né? Todo pessoal que vem nos ajudar aí na par dos shows, né? Os voluntários, né? A toda a equipe nossa do Lar da Criança que nos ajuda, né? E agradecer aos nossos patrocinadores também, né? Que sempre nos apoia e sabe o tanto que é importante e o tanto que é feito com responsabilidade, né? Então agradecer a toda a população que vem nos apoiar e nos prestigiar em mais esse evento do Lar da Criança.